Temos orgulho de produzir energia e alimentos para um mundo melhor. Jales Machado, eleita uma das 10 melhores empresas para trabalhar no Centro-Oeste. Em comemoração ao Dia das Crianças, a Escola Luiz César de Siqueira Melo e o SESI realizaram um dia de muitas brincadeiras e gincanas para os alunos. Para a diretora da escola, o dia foi para resgatar as brincadeiras antigas que ficaram de lado com a tecnologia. Nós estamos aqui num pique desde cedo, trazendo essa alegria para os nossos alunos, mas principalmente a nossa proposta de hoje é o resgate das brincadeiras que foram deixadas de lado, que nossas crianças talvez não poderiam ter outra oportunidade. E juntamente com a equipe do SESI, que nós somos parceiros já há mais de cinco anos, então essa tarde e manhã foi um tempo de muito bom, onde os nossos alunos interagiram, seus professores também, e a cada desafio eles comemoravam como se estivessem recebendo um troféu. Então a nossa proposta realmente foi válida, como vocês podem ver aqui agora à tarde também, mas foi diferente. E as crianças se emocionam, elas mostram a sua liderança. E o que é mais gostoso é sentir que eles estão realizados nesse dia da criança, que não é só presente, vai além de você presentear, mas essa presença, essa participação e a nossa gratidão aos nossos pais, que confiam tanto na gente, deixando que eles ocupem um espaço para que eles possam desenvolver a sua psicomotrocidade. Nós temos uma parceria de cinco anos já com a Escola Luiz César, com o Atleta do Futuro. A gente faz atividades pontuais aqui na escola. E o Dia da Criança é um dia especial, né? Nós viemos e fazemos a recriação com eles, com todas as crianças, e temos outros eventos também, como evento de futebol, né? A gente recebe eles em Barro Alto, eles vão e ficam aqui também, né? E o Dia da Criança é muito especial, porque a gente trabalha esse reeducar de brincar. Hoje nós temos tudo eletrônico, né? É tablet, é computador, é Facebook, Instagram. Então, é esse retorno de estar chutando uma bola, de estar interagindo com os colegas. Para a gente é muito especial essa semana. A gente fica muito feliz pelo fato deles estarem com a gente aqui, brincando. Eles interagiram muito, apesar de todos os eletrônicos, né? Então, assim, eu ainda sinto que a gente tem pegado eles ainda pelo coração, por essa brincadeira. As crianças que tiveram um dia de diversão falam da experiência. Está sendo mágico para a gente, várias brincadeiras muito legais, curtindo muito com os amigos, várias dinâmicas, sendo muito bom. Aqui a gente está se divertindo e está aprendendo, né? Estou gostando muito e estou sentindo uma sinergia, como a gente fala aqui na escola do César. Eu estou sentindo que a gente está aprendendo muito com isso e cada vez mais a gente vai aprender. A gente estava jogando um pouquinho de bola, aí começou a chover. Aí eu gostei de jogar futebol mesmo. Condomínio Meridian Condomínio Meridian Conquiste o melhor da vida Fone 3353 2751 Fone 3351 Fone 3353 2751 Fone 4353 2751